Eu fico indignado porque eu gosto muito de cachorro. Pra você ter uma ideia, eu tenho três cachorros e eu tenho o maior cuidado. Aliás, faz parte da minha família, né? Lóris, pra você ter uma noção, a Polícia Civil, ela recebe denúncias, então, de maus tratos a animais. E a polícia foi em três locais. Dois não encontrou nenhuma irregularidade. A polícia, então, chegou em duas residências, não tinha nenhuma irregularidade. Mas na terceira, meu amigo, eu vou te contar, viu? Tinha muita irregularidade, cães maltratados, literalmente. O doutor Jorge Bezerra, o delegado da Polícia Civil do 2º DP, ele foi nessa ocorrência. Doutor Jorge, muito obrigado por atender a gente. Me conta aí como que a polícia chegou até esse local e em que situação esses cães foram encontrados. Claro, boa tarde. Foi uma situação deplorável. De início, recebemos denúncias anônimas de que em certos lugares estaria havendo maus tratos a animais. Em dois deles, não identificamos nada, mas no terceiro, uma situação deplorável. Tratava-se, na verdade, de um canil irregular, localizado em uma chácara, onde não havia água, não havia comida e havia uma grande quantidade de fezes. Sugerindo que os animais estariam ali, sem qualquer tipo de higiene, há bastante tempo. Alguém estava nesse local? Alguma pessoa? No local estavam algumas pessoas, mas conseguimos, através de levantamentos preliminares, identificar o possível proprietário do local. Entretanto, ele não se encontrava ali. Aparentemente, estava viajando. Mas já temos alguns suspeitos e será apurada a conduta desse possível autor de crime de maus tratos. Comprovado, então, ele poderá ser indiciado? Comprovado, ele poderá ser indiciado. A pena para esse delito é de 2 a 5 anos, porque é um delito qualificado por se tratar de maus tratos contra cachorros. Doutor, quando a polícia encontrou esses 16 animais, esses 16 cachorros nessa situação, inclusive, um estava bem magro, outros, provavelmente, de acordo com a equipe de veterinária, até com vermes. O que foi feito, então, com esses animais? Pronto. Foi realizado o resgate. De imediato, realizamos a apreensão desses animais. Só que, em razão das condições de saúde deles, entendemos que seria necessário cuidados veterinários imediatos. Então, depositamos a título provisório para uma ONG de produção aos animais. Eles se encarregaram dos primeiros cuidados veterinários. É comprovado, então, que esse provável dono desse canil, ele iria comercializar esses cães? Sim, conseguimos receber também algumas informações preliminares de que os animais ali encontrados eram utilizados para criação e venda. Criação e venda. Isso preocupa a polícia civil, ainda mais que nessa situação de maus tratos? Sim, preocupa muito, porque como eu já adverti a um crime grave, a polícia civil está vigilante e recebendo novas notícias. Incansavelmente, vamos apurá-las. Ok, muito obrigado. Parabéns à polícia civil, doutor Jorge. Lembrando, Loares, que pode fazer a denúncia, viu, através de 197, o disco de denúncia da polícia civil, a denúncia é anônima e os policiais vão checar a informação. E se comprovado, então, maus tratos, os autores serão penalizados.